Murar em Portugal é bom? São essas perguntas que eu vou responder hoje pra vocês aqui nesse vídeo Oi gente, tudo bom com vocês? Pra vocês que não me conhecem, muito prazer, eu sou Jéssica Eu tenho 18 anos, eu sou brasileira, mas eu moro aqui em Portugal já há 10 anos E eu não sei se já há 10 ou 11 Mas, enfim, eu já moro aqui em Portugal já há muito tempo E muita gente, assim, me pergunta muito lá no meu Instagram Se você não me segue no Instagram, tá aqui embaixo o nome E o link tá ali embaixo também Então vá lá me seguir, boa oportunidade de você ir lá me seguir Então me mande perguntas pro lado se você estiver Muitas pessoas me mandam perguntas sobre como é morar aqui em Portugal Como é a escola, o custo de vida, se é bom morar aqui Enfim, hoje eu vim trazer pra vocês algumas curiosidades pro Portugal E se é bom morar aqui ou não Lembrando que nem tudo é, assim, mágica, sabe? Se você vai mudar pra outra realidade paralela Porque não vai, a realidade vai cair em cima É emprego, é trabalho, é dinheiro, é gasto É muito difícil Porém eu já fiz vários vídeos falando pra vocês isso aqui tudo Deixa aí embaixo também, porque eu vou deixar ali embaixo o link pra vocês E, gente, eu quero muito fazer um vídeo pra vocês Passo a passo de como morar aqui em Portugal Então se você quer esse vídeo Deixa nesse vídeo aqui, ó 100 likes pra eu saber Vamos arreglar só o like aí nesse vídeo Pra eu fazer um vídeo de passo a passo Pra você vir morar aqui em Portugal Fechado? Vá lá me seguir no meu Instagram E comente se não é a minha última foto Vindo no YouTube Vou stalkear você E se você é novo por aqui Não se esqueça de subscrever o canal, tá bom? Se você fez tudo isso, bora pro vídeo Lembrando que eu sou suspeita pra falar Porque eu amo Portugal Eu vivo aqui desde que eu me lembro como gente Porque eu vim pra cá muito pequena Então eu cresci aqui Eu tenho minha base aqui Eu tenho minha estrutura aqui Então eu amo Portugal Então eu sou muito suspeita pra falar Mas eu vou falar alguns parâmetros Que vale a pena sim morar aqui em Portugal Que eu amo E que, já respondendo a pergunta É muito bom morar aqui Porém, nem tudo é um passo de mágicas Mas, como eu já falei Eu tenho um vídeo aqui no canal Só falando sobre isso Eu vou deixar o link ali embaixo Primeiro tópico Segurança Portugal é um dos países mais seguros Pra você se viver É um dos países mais tranquilos Que você não vai ter Preocupação de andar na rua Com seu telefone assim Na mão Com você falando no telefone Você escrevendo uma mensagem Não vai ter problema você andando Com a bolsa da cavalinha Ou bolsa de marca Sei lá Qualquer bolsa de marca É... No seu pescoço Que ninguém vai chegar Vai te roubar Não tem problema você estar na rua Contando dinheiro Que ninguém vai chegar Vai te roubar Sabe? Assim Há casos e casos E há também Há cidades e cidades Com seu nível de perigosidade Não sei se essa palavra existe Mas enfim Por exemplo Braga é a cidade que eu moro Ela é muito tranquila Tem um bairro Que é o bairro de umas pessoas Que eu não vou dizer o nome Porque eu também não Não tenho nada contra isso Eu só tô passando pra vocês O que eu ouço E os relatos que eu sei Tá bom? Que tem uns bairros Que é mais perigoso Acorre assalto e tudo mais Mas nada tipo Com arma Com faca Pode haver Mas é uma coisa muito extrema E é uma coisa assim Que não é muito perigoso Como o Brasil Pelo menos na cidade que eu vim Que era assim Extremamente Uma pessoa foi morta Na frente da minha casa Eu era uma pequena Eu via aquilo Então tipo aqui Aqui isso não existe Não existe Aqui é muito tranquilo Você sair à noite Você sair tipo Tardo do shopping Mesmo se você ver Aquele sabe Marginalzinho Que parece marginal na rua Não é marginal Ele não vai te assaltar Ele não vai Não vai te matar Só pra prazer Não vai chegar numa moto E vai tipo Olha passa dinheiro Não Porque tipo Isso aqui realmente não acontece Então um dos motivos Que eu amo Morar aqui em Portugal De paixão E que assim Me faz Não querer Nunca mais voltar pro Brasil É segurança Porque no Brasil Mesmo de visita Gente Eu morro de medo De sair da rua Eu morro de medo De comprar um pão Porque tipo É incrível Como as coisas lá São realmente muito perigosas Eu tô falando da minha cidade Porque eu moro em Recife E Recife É muito perigoso Ele é muito perigoso Então assim Eu não quero nem chegar perto De lá mais Eu tô muito bem aqui Então sim Moro em Portugal Muito bom Primeiro Primeiro tópico É sim A segurança Que é muito importante Você Sem segurança Gente Você não vive Você sobrevive Aqui você tem uma vida Porque você tem segurança Você tem liberdade De fazer aquilo que você quer Aquilo que a sua vida Tem pra te oferecer Entendeu? Se eu ficar com medo De sair de casa Eu não vou estar vivendo Então no Brasil Eu realmente não gosto Por causa disso Segundo tópico É a qualidade de vida Como eu já disse Em vários vídeos Aqui no canal Tô cansada de repetir O salário mínimo daqui É realmente baixo Relativamente a outros países da Europa E relativamente ao Brasil também Porém Com o salário mínimo aqui Você consegue viver muito bem Tipo muito bem mesmo Assim, claro Se for uma pessoa morando Duas no máximo E só uma trabalhando Porém Com uma família de quatro pessoas Ou até mesmo cinco Se não quiser viver uma vida de rico Você com duas pessoas trabalhando Salário mínimo Você consegue viver muito bem Enquanto no Brasil Um salário mínimo Pra uma pessoa Mesmo sendo mil reais Tá assim Entendeu? Tá tipo assim A qualidade não tá boa Eu sei que a qualidade de vida Ela é tipo É muito mais alta O custo de vida é muito mais alto As coisas são realmente Muito mais caras Mas eu acho que é um absurdo Gente Tipo uma feira do mês Aqui a gente gasta No máximo No máximo 200 euros Na minha casa é mais Porque a minha mãe Tomou conta de três idosas Então aqui Na minha casa São sete pessoas Exato São sete pessoas E Realmente Muita gente Elas comem Muitas coisas E a gente tem que estar sempre Dando lanche Pequeno almoço Jantar Então é um gasto a mais Mas normalmente 100 a 150 euros No máximo Uma família Gasta Em feira do mês Enquanto no Brasil Meu Acho que com 800 reais A gente compra Tipo básico Isso é pelo menos Na cidade que eu moro E que eu sei Tá bom gente Então essa é uma das Vantagens que eu amo Morar aqui em Portugal Eu acho que vale super a pena E é muito bom sim Morar aqui Por causa disso Mas não pense que Você vindo pra cá Você vai ficar rico Não pense que você Tipo Não Porque há um caminho A percorrer Desde que você está aqui Você tem que ter trabalho Você tem que ter sustento Você tem que ter uma estrutura Você tem que ter uma casa Então tudo isso Também é difícil De se arrumar Tá bom Terceira É Terceiro tópico É o mercado de trabalho Aqui em Portugal Aqui gente Como eu já disse O mercado de trabalho Tá diminuindo Mas eu fui vendo aqui Umas pesquisas E agora tá aumentando Então assim Tem muito emprego Pras pessoas aqui Porém se você é estrangeiro Se você vem pra cá Eu já disse isso Vários dias também Você vai arrumar Muito mais emprego Em pastelaria Em faxina Então assim São áreas Que não pagam muito bem Porém É um início E depois disso Você vai encontrando Outras coisas Aqui pelo menos O mercado de trabalho Pra informática E assim Mexer com computador Tá aumentando Cada vez mais Então assim Você tem que ver realmente O que você quer fazer Você tem que ver Seu currículo Mas lembrando que Aqui as vezes O currículo nem é Muito valorizado O que é mais valorizado É a experiência Então assim Não é Qualquer lugar Que é muito fácil Você arranjar emprego Não é qualquer lugar Que é muito fácil Você arranjar casa Mas assim Com o trabalho Com o esforço Você consegue alcançar E você consegue Morar aqui super bem Então respondendo A pergunta de vocês Morar em Portugal Vale a pena sim Morar em Portugal É muito bom sim Tem diversas outras Vantagens Que eu já falei Em outros vídeos Como eu já disse Vou deixar o link Aqui embaixo Pra vocês Em termos de escola Que é muito bom O ensino aqui Enfim Gente Sobre tudo Eu já falei Diversas vezes Aqui no canal Sobre isso Porém Eu já falei também Que não venha Pensando que vai ser Tudo fácil Não venha pensando Que vai ser Tudo maravilhoso Porque as coisas São burocráticas As coisas demoram tempo As coisas precisam De investimento Então Dá uma dor de cabeça Sim Mas assim Venha com Se você quer realmente Morar aqui Se você quer realmente Ter uma vida melhor Venha com o intuito De Ah não Eu sei que não vai ser fácil Mas vamos conseguir E venha preparado Não venha assim Com a mão na frente Outra atrás Porque realmente Não vai dar certo Se você pelo menos Vim Tendo uma casa De um amigo Pra ficar Nesse tempo Que você ainda Vai estar Organizando as coisas Se você vir Conhecendo alguém Já é fácil Já é mais fácil Mas se você vir Por conta própria Mesmo se você Vim com um amigo Venha preparado Venha com dinheiro Pra se manter Assim Folgado Durante seis meses Lembrando de escola Lembrando de Transporte público Lembrando de gastos Com comida Lembrando assim De todos os gastos Possíveis Vocês tem que Ter em mente Porque realmente É muito difícil Toda essa situação Tá bom Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Vamos logo deixando 150 likes Nesse vídeo Que eu faço Eu pedi 100 likes Ou 150 No início do vídeo Não sei Mas vai logo deixando aí O like Que eu faço aquele vídeo Pra vocês De passo a passo Como morar aqui em Portugal E gente Me sigam no Instagram Se vocês ainda não me seguiam Lá no meu Instagram O nome vai estar ali embaixo E o link vai estar ali Na descrição Tá bom E comenta na minha última foto Vídeo no Youtube Que eu vou stalkear você Não se esqueça É muito importante E também de subscrever o canal Se você ainda não for inscrito Ativa as notificações Pra você estar recebendo Todos os vídeos Tem vídeo toda segunda Toda quarta E toda sexta Eu Às vezes erro Às vezes Mas Tem vídeo aqui Tá? Toda segunda Quarta E sexta Fiquem ligadinhos E é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau